É, essas parodianas. Então vamos para mais um vídeo aqui do canal Paródia Gosto. Ai, Maria, eu não aguento! Quero dizer pro povo brasileiro que o pobre foi usado. O pobre, ele foi enganado. Anteriormente foi prometido picanha, entregou abóbora, mas não para por aí. Basicamente estão trazendo aqui uma reforma tributária, que na verdade é uma reforma da fome, onde vai ter um aumento em média de 60% da sua cesta básica. E a reforma tributária pode gerar um aumento de quase 60% no valor da cesta básica, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a Abraça. Não é o aumento do alimento que o Lula está comendo lá no Palácio, que inclusive, Gustavo Gaia, ele disse que é ruim, que não é igual da casa dele, e menospreza o alimento que ele come lá no Palácio da Alvorada. Tem uma tarela, duas comidas de palácio, sabe que, sabe, não é essas coisas. Em lugar nenhum do mundo a comida, eu tenho obrigado para Itamarati para melhorar a comida, porque eu tenho ideia que a comida não está boa. Você traz um convidado aqui, vamos oferecer. Ela também, em Belo Horizonte, que a cesta básica chega a 707%, vai ter também um aumento aí de 55%, ou seja, mais de mil reais para você comprar a sua cesta básica para o pessoal aí de Belo Horizonte. Cereal? De que é feito? É de aveia? É de milho? Tem algum brinde dentro? O brinde é você não morrer de fósseis. Biscoito. É isso aí, biscoito. Não biscoitos. Biscoito. Era um saco grande com um biscoito só dentro. Quando chegava a vez do sabão, ela passava direto pelas marcas famosas e comprava. Qual o problema? Não gosta? Passa. Mamãe comprava genérico de tudo. Todo mundo odeia o Lula. Então o que eu quero dizer aqui, de que enquanto a Lula, o Lula, a Janja, fica aí viajando pelo país... Roteis e pacotes para relaxar. Entra no app e vem, vem, decolar. Vive viajando, vem, vem, decolar. Alegria na mala não pode faltar. Decolar tem tudo em um só lugar. Decolar é fácil, vem, vem. Vem decolar e veja como é fácil viajar. Você aí, pobre, trabalhador, cidadão comum, que acorda cedo para poder sustentar sua casa, basicamente está sendo enganado. Eu quero, inclusive, saber quando que o Lula, que visita aí todos os países, vai visitar o Brasil. Então eu quero dizer aqui que nós somos contrários à reforma da fome, reforma que aumenta impostos, que tira as atribuições ali dos municípios e nada mais faz do que colocar, sim, o pobre no orçamento. Mas não de uma forma boa, fazendo com que ele mesmo pague ali o orçamento, tire do seu dinheiro e deixe aí o Lula cada vez mais rico, a União cada vez mais rica. Attention please, attention please. Dentro deste aviãozinho tem um recadinho para você, que é bem pequenininho. Posso contar... É essa glória! O que é que é que é? Obrigado.